O Ministério da Saúde vai aumentar o repasse de recursos para municípios com bons índices de desempenho na atenção primária. De Brasília, a repórter Larissa Ineve tem as informações. O Ministério da Saúde aqui em Brasília anunciou que vai premiar as cidades que tem os melhores indicadores no setor. Isso quer dizer que se o município conseguir vacinar mais pessoas, tiver mais grávidas fazendo o pré-natal e possuir outros bons índices, ele vai receber uma verba maior do governo federal. A ideia é beneficiar as regiões que incentivam a atenção básica na saúde. E ainda de Brasília, um projeto de lei de autoria do senador Eduardo Braga está em tramitação na Comissão de Economia e Finanças do Senado e amplia para cinco salários mínimos a faixa de isenção do imposto de renda da pessoa física. Para compensar a possível queda de arrecadação federal, a proposta do senador prevê a redução dessa isenção, dada atualmente para lucros e dividendos distribuídos aos sócios de empresas. E a Câmara vai reformar o plenário depois de ter comprado um painel de R$ 630 mil. Os detalhes no nosso giro político. No mesmo semestre em que gastou R$ 630 mil para comprar um painel novo para a Câmara Municipal, o presidente da casa, Joelson Silva, anunciou hoje uma nova obra que vai consumir recursos públicos. É a reforma do plenário Adriano Jorge, que ficará 90 dias interditado para obras. O valor do serviço não foi informado pela presidência. Um dos principais aliados do presidente Bolsonaro no Amazonas, o deputado estadual delegado Péricles, anunciou nesta quinta-feira que vai deixar o PSL para ingressar no novo partido que será criado pelo presidente, o Aliança pelo Brasil. Já o deputado federal delegado Pablo, também do PSL, ainda não anunciou qual caminho tomará. E o governador Wilson Lima vetou o projeto de lei de autoria do deputado Roberto Cidade, do Partido Verde, que criava o Dia do Caçador, celebrado em 8 de maio. O veto veio após um pedido do próprio Roberto, que se arrependeu da iniciativa. E agora vamos falar de esporte. A gente vai mostrar o treino do Amazonas Futebol Clube, que está se preparando para enfrentar o tradicional São Raimundo, na final do Barezão, que acontece no próximo sábado. É com oração, bola no pé e raça que o Amazonas Futebol Clube, criado em maio deste ano, tem se tornado uma grande promessa. O Amazonas hoje nasceu com essa proposta de um clube diferente, com uma boa estrutura. Não tem nada de mais, apenas o básico para um atleta poder desenvolver o seu trabalho. O time já nasceu despontando no cenário do futebol. E por aqui não tem nada de papinha, não. São onças pintadas que estão jogando muito, estão assustando os adversários. Sabe como? Com chutes como esse do Davidson. Está fazendo toda a diferença no campeonato. O time estreante já garantiu vaga na primeira divisão do campeonato estadual. Mas olha, tem mais jogo pela frente. A gente vem trabalhando forte já tem dois meses. Com esse objetivo de conseguir o acesso que nós já conquistamos. E agora o título para coroar esse novo clube. O próximo jogo é a final da Série B do Barezão contra o São Raimundo neste sábado no estádio da Colina. E como o lateral direito Paulinho comemorou o aniversário entre os amigos, o presente que ele quer ganhar não poderia ser outro. Coroar com o título. Coroar com o título é o nosso presente. Fique agora com o SBT Brasil. Até amanhã.